Muy buenas, flamencos, flamencas e afins, aqui é o Flávio Rodrigues e hoje venho trazer um conteúdo muito especial, muito querido pra mim, do coração e eu quero compartilhar aqui com vocês. Se liga! Maravilha, pessoal! Se você é novo aqui no canal, dá uma taconeada no nosso botão de inscrição palanga aí esse sininho pra você receber as notificações de quando nós subimos vídeos novos aqui no canal e quando nós transmitimos alguma live também. Vamos direto ao assunto. Se trata de um vídeo de uma relíquia que eu recebi de um aluno antigo um amigo querido que mandou um trechinho pelo WhatsApp pra mim e eu falei uau, foi uma surpresa muito grande e eu pedi pra ele ver se ele conseguiu o vídeo na íntegra pra eu compartilhar aqui com vocês e ele conseguiu. Então se trata de um vídeo do ano 1996, 1997, então eu estava aí com 16, 17 anos de idade tinha apenas um ano como guitarista flamenco profissional aqui no Brasil um concerto gravado em Curitiba com diversos companheiros e realmente assim, me surpreendeu um pouco me ver depois de tantos anos tocando, né? E achei até que não tá nada mal. Vejam vocês mesmos, avaliem vocês mesmos, deem um joinha, comentem e o importante é que vocês digam a opinião de vocês pra gente aí debater e enfim, eu saber o que vocês acharam. Beleza? Vamos que vamos! E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 E aí, curtiu o vídeo? Dá um joinha pra gente, se você ainda não está inscrito, se lembre de se inscrever no canal e, por suposto, por favor, deixa aqui a sua opinião nos comentários, é muito importante pra mim saber o teu feedback, o que você achou, se você curtiu, sempre pra mim vai ser muito bacana, beleza? Siga a gente também aqui nas nossas redes sociais e eu te espero então no nosso próximo vídeo porque o Flamengo deve estar ao alcance de todos. É isso aí, hasta luego! Tchau! 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 Tchau!